Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da playlist aplicativos e livros musicais. Eu sou o Márcio Marques e hoje eu quero apresentar para você dois aplicativos de streaming que você pode encontrar material gratuito para estudar a sua técnica vocal com o meu acompanhamento e com as minhas indicações. Provavelmente você já utiliza esses aplicativos ou até outros aplicativos de streaming mas eu quero falar sobre o Deezer e o Spotify que são duas plataformas que você já vai encontrar o material do estúdio vocal Márcio Marques para estudar com diversos vocalizes, com as minhas instruções, com os meus exemplos e com o meu acompanhamento e tudo isso gratuito. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso tudo? Olha só, vou começar pelo Spotify Então você pode encontrar aí no seu aplicativo ou baixar na Apple Store ou na Play Store da maneira como você quiser ou para Apple ou para Android, tanto faz Você vai encontrar esses aplicativos e até outros mais populares dentro da sua loja de aplicativos. Então entra lá, baixa o aplicativo e você vai encontrar facilmente. Vou te ensinar o básico desses dois aplicativos mas você vai utilizar da mesma forma para também estudar técnica vocal e canto aí no seu celular gratuitamente. Fechou? Então vou começar pelo Spotify. Você vai abrir o aplicativo normalmente para encontrar. E uma vez que você faz a instalação do aplicativo, faz o seu cadastro, tudo direitinho, você tem essa tela básica então da Home do aplicativo onde você vai cadastrar e encontrar as músicas selecionadas para o seu perfil, os artistas que você gosta. Para encontrar o perfil do Estúdio Vocal Márcio Marques você vem aqui na lupa que está logo aqui embaixo em buscar e aqui em cima você vai escrever Estúdio Vocal Márcio Marques Automaticamente vai aparecer aí o perfil como artista você clica nele, vai aparecer o perfil então você vai ver aqui todo o material que encontra não esquece de clicar aqui, provavelmente não está selecionado mas não esquece de clicar no Seguir para você receber os outros materiais porque isso é importante e você vai ver aqui embaixo os lançamentos populares e tem a opção de playlists, isso é importante também você pode criar sua playlist com os melhores exercícios que ajudam você na sua técnica vocal, tem uma playlist de músicas inclusive que eu criei e já deixei aqui, então você pode clicar aqui na playlist e você vai abrir essa playlist que foi feita por outro aluno e você também pode colocar aí o coraçãozinho para adicionar na sua biblioteca e seguir essa playlist você também pode curtir, compartilhar e se tiver alguma coisa até denunciar não é o caso você vai então, essa playlist por exemplo foi feita pelo Matheus Rodrigues então aqui ele selecionou os exercícios que ele está estudando e que ajuda a técnica vocal dele você vai encontrar outra playlist aqui a exercício de canto do Paulo que também você pode curtir ali no coraçãozinho isso é legal e aí tem aqui várias opções de exercícios, tá? e tem também, como eu disse, essa playlist de músicas são músicas que eu selecionei que eu acho importante você ouvir para aplicar a técnica vocal que você vai estudar com esses aplicativos então, também você vai lá, é uma playlist feita por mim então você também clica no curtir e dá uma olhada aqui em todas as músicas para você desenvolver, estudar e aplicar a sua técnica vocal mas vamos lá vamos voltar aqui no perfil que eu te mostrei já tem os lançamentos populares vai te mostrar tudo o que tem aqui tem o meu perfil verificado explicando um pouquinho sobre o estúdio Márcio Marques e aqui embaixo, ó você pode ver toda a discografia o que significa isso? todos os pacotes de exercícios que eu coloquei aqui no Spotify então você tem exercícios de voz mista básico você tem distorção vocal creak você tem aquecimento vocal você tem exercícios para laringe estável exercícios para quebra vocal exercícios para voz de peito voz de cabeça e vibrato e tem mais pacotes que já estão programados para serem liberados aqui gratuitamente também então, o que você faz? ah, não sei muito bem o que eu preciso estudar nesse momento vou começar pelo exercício de voz mista básico eu clico aqui e vai aparecer para mim essa sequência de exercício que você pode se você é um assinante gratuito que não paga nada você pode vir pela ordem aleatória que é esse botão verde tá? e aí, automaticamente o Spotify vai liberando para você as faixas para você estudar se você é um assinante pago do aplicativo e aí, independe de qual aplicativo você usa você pode escolher exatamente qual faixa você vai estudar e até baixar, fazer download dessa faixa de exercício para o seu celular para não ter que ficar entrando no aplicativo aquela coisa toda se não é pago se você é um assinante gratuito você tem que vir na ordem aleatória tá? mas se você vai clicar aqui na ordem aleatória provavelmente ele vai sair tocando para você a trilha de estudo olha só aqui embaixo ele mostra aquecimento com Z é o que ele está tocando agora a diferença é que no S fraco a corda vocal está aberta e o ar está passando entre elas e no Z então, todas essas faixas além de ter o assunto específico de estudo você vai encontrar também essa explicação que eu dou sobre cada uma das técnicas de como aplicar como fazer para que você estude da maneira correta então é muito legal você pode estudar à vontade entra aí no perfil do estúdio vocal Márcio Marques não esquece de seguir porque isso é importante é dessa forma que você vai receber aviso dos próximos pacotes de exercícios que também serão gratuitos tá bom? agora eu quero mostrar para você o Deezer basicamente é a mesma coisa ele tem essa outra carinha aqui mas basicamente você vai encontrar a mesma performance você vai entrar no aplicativo e você vai vir aqui em busca artistas, faixas e podcast e vai colocar lá estúdio vocal Márcio opa Márcio Marques automaticamente ele vai vir aqui e vai encontrar para você o perfil já apareceu lá clica no coraçãozinho para colocar nos seus favoritos clica aqui no perfil e você vai encontrar todo o material quero exibir tudo você vai ver aqui o último lançamento foi o de voz mista mas eu tenho voz mista básico exercício para voz de peito para laringe estável exercícios de vibrato voz de cabeça distorção quebra vocal vocal e aquecimento eu quero exibir tudo aqui então você vai ver aí na tela do seu celular toda a lista de exercícios que está à sua disposição mesma história se você é um assinante gratuito você tem propaganda e você não vai conseguir selecionar especificamente o que você precisa vem tudo na ordem aleatória tá? se você é um assinante pago você vai receber e estudar o que você quiser então vale super a pena você buscar aqui pode abrir o último lançamento e ele dá aqui ó escuta aleatória quero fazer download não consigo por quê? porque eu sou um assinante gratuito o download é só para assinantes pagos então vale a pena também considerar que tipo de assinante você quer mas você pode estudar todo o conteúdo de exercícios só que no pacote de exercícios de voz mista você tem introdução vozes masculinas com Z femininas e outras sete faixas no total para você estudar a sua técnica vocal de voz mista então se você ainda não utiliza nenhum tipo de aplicativo de streaming no seu celular vale super a pena você baixar algum que esteja mais fácil para você ou para o Android ou para a Apple e começar a estudar porque é uma ótima maneira de você estudar técnica vocal gratuitamente com o acompanhamento de um professor então você sabe que vai fazer da maneira correta e principalmente com os exercícios que eu utilizo com os meus alunos aqui no estúdio tá bom? então entra aí na sua loja de aplicativos baixa o Deezer baixa o Spotify e começa a estudar entra lá no perfil do estúdio vocal Márcio Marques e começa a estudar é legal falar também que você pode encontrar além do perfil profissional que é o estúdio vocal Márcio Marques você pode encontrar também o meu perfil como artista onde eu solto as minhas músicas autorais então você vai também em busca e vai digitar lá Márcio Marques quer conhecer as minhas músicas? quer conhecer o material autoral que eu produzo como cantor? entra lá no meu perfil você vai encontrar também o mesmo esquema clica lá em seguir então não esquece ali de colocar ali em cima no seguir ou no coraçãozinho para colocar nos seus favoritos e a mesma história que também tem todo o material que eu solto e já dando uma prévia logo logo eu vou lançar um EP com algumas músicas então é legal você já ouvir o que eu já tenho e acompanhar tem clipe também da Vevo então entra no YouTube tem o meu canal específico como cantor entra lá e busca para você também me seguir nesse outro material também tá? então procura aí o Márcio Marques tanto no Spotify quanto no Deezer ou qualquer outro aplicativo que você queira é isso espero que você goste aqui na descrição do vídeo tem todos os links necessários para que você me encontre nas redes sociais ficou com alguma dúvida? deixa aí nos comentários participa me dá perguntas enfim participa e não esquece de se inscrever no canal porque isso é importante para você receber dicas de técnica e de estudo nos próximos vídeos também clica aí no sininho em todas as notificações porque isso é importante espero você no próximo vídeo de técnica vocal falou tchau tchau